Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. E vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de uma ocorrência na segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019, no bairro da Granja Spinelli, portanto, município de Nova Friburgo, em que policiais receberam informações que um soldadinho do tráfico, ou seja, um adolescente de 15 anos, estaria realizando movimentação de traficância na localidade. Policiais, então, se dirigiram até o local da denúncia e lá avistaram, de acordo com as características informadas, um adolescente de 15 anos de idade, que, ao perceber a presença dos policiais, tentou pular um barranco para empreender fuga, mas acabou caindo, quebrando a perna ao tentar soltar o barranco. Ele foi socorrido pelos policiais, conduzido até o Hospital Raul Sertã, onde recebeu os primeiros socorros. Com ele estava uma sacola com 36 papelotes de cocaína e um rádio transmissor. Ele admitiu que estava realizando o exercício de traficância no local. Ele ficou em custódia dos policiais até se recuperar, a fim de ser conduzido à 151ª DP, a fim de ser realizado o auto de ocorrência. O mesmo ficará à disposição da Justiça, a fim de responder dos seus atos análogos ao crime de tráfico de drogas. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. Basta você acessar.